para ele. São essas algumas das considerações, nobre presidente e caros colegas, que trago a casa em função desta missão que nós temos nesses próximos 90 dias, de ouvirmos, de elencarmos, de andarmos, percorrermos cinco regiões do Brasil, sentirmos com os especialistas, com as pessoas envolvidas nisto e também desses países desenvolvidos, junto às respectivas embaixadas, para adotarmos o Brasil de uma legislação que traga recursos, traga meios, traga, enfim, uma maneira de nós sermos mais previdentes, de atuarmos preventivamente nas questões, seja por satélites, seja de outras maneiras, de tecnologias que existem no mundo, nós prevenirmos essas possibilidades e, com isso também, quando, por ventura, há sinistros acontecerem, catástrofes em função ocorram. Nós tenhamos também recursos, fundos, que venham em seguida a socorrer vítimas, pessoas, para que os prejuízos materiais também não sejam de alcance infindável. E essa ideia nossa é de, dentro do campo preventivo e também no campo de recuperação, tenhamos uma legislação e fundos numa situação descentralizada, para podermos municiar as defesas civis dos respectivos municípios do Brasil, nos estados e a defesa civil nacional, para quando ocorrem as coisas nós possamos agir imediatamente, não esperarmos uma ladainha, quer dizer, uma via sacra de vários meses para podermos recuperar a ponte, a escola que caiu, o hospital que está no chão, o posto de saúde, coisa que o vale. Nós precisamos ser mais previdentes e mais ágeis. Essa é a missão. E amanhã, sua presidência, o eminente senador Jorge Viana, que foi governador do Acre, com mais o vice-presidente José Inácio Arruda, do Ceará, com mais outros colegas que estão se incorporando nessa caminhada, com mais ainda os nossos senadores catarinenses, Luiz Henrique da Cerveira e Paulo Bauer. Nós daremos início, lá na Assembleia Legislativa, a esta uitiva, a este lançamento, a esta audiência pública, para começarmos a ouvir, sentir e prepararmos essa caminhada. Então, nesta noite, estaremos dirigindo a Florianópolis, com esses colegas, para darmos início, então, a essa grande arrancada de uma nova legislação. para começarmos a ouvir, para começarmos a ouvir, para começarmos a ouvir,